Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The You're Good All Links. Hoje a gente vai trazer o pior deck do jogo pra vocês. Sim, Espelhonilho. É, o deck é horroroso e eu tô aqui pra dividir com vocês como é que foi... ... fazer essa porcaria funcionar. Mas enfim, deixa o like por mim, tá? E se inscreve no canal se não estiver inscrito ainda ou só conferir se a inscrição tá ativa. Que às vezes você muda de perfil, tá na conta de outra pessoa ou sei lá. Ah, se tá assistindo direto, não é inscrito ainda, é vacilação. Não esquece que é vídeo do dia 10 da manhã e lives lá na roxinha, aquele canal roxo que a gente não pode falar o nome, né? Que é o site roxo, mas também a gente faz lá no Capitão Joga, que é um outro canal nosso aqui. Sempre a partir das 8 horas da noite, beleza? Bora ver essa desgraça. Fala duelista! Ah, não fala duelista não. Errei, errei, errei. Vamos lá. Bem, galera, estamos aqui com esse apanhado de cartas aqui na tela pra vocês, né? Que é o Espelho Onírico. E se eu não estou enganado, eu não trouxe vídeo aqui no canal quando o Espelho Onírico chegou no jogo, tá? Porque era um deck horrível, né? Porém, agora nós ganhamos novas cartas de Espelho Onírico na última deck Build Box, né? Que é o Fantasma do Espelho Onírico, essa magia contínua. E também essa excelente armadilha, que é a Hipnagogia do Espelho Onírico. Enfim, o deck continua uma merda. Vocês sabem que o papo é reto aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês o que o deck tenta fazer e acaba falhando. E o que é curioso, esse é um deck de fusão, aonde a Konami simplesmente não trouxe as fusões. Então, você faz umas jogadas e aí você ia aí. Aí você fica no ia aí, aí você fica no ia aí. E gasta sempre muito recurso. E ele tem uma coisa de engasgar. Mas vamos entender como funciona o deck, principalmente. O deck é dividido em monstros espelhados. Você tem o mesmo monstro, no caso a Ikelos. Aqui a fadinha do Espelho Onírico. E você tem a sua versão Dark, né? Que é a Ikelos, a Moura do Espelho Onírico. Cada uma aqui, cada uma das suas cartas, elas podem entrar no espelho e trazer a outra versão. Então, a gente possui esse efeito rápido, né? Durante a fase principal. Se o Espelho Onírico do Terror tiver, então o monstro de luz precisa ter um espelho de trevas no campo. Ele entra nesse espelho de trevas e sai do trevas. Ele não entra no espelho, tá? Ele só vai pro cemitério mesmo. Ele se tributa, né? No caso aqui, a Ikelos se tributa. E você pode invocar diretamente no seu deck a Ikelos versão trevas, né? Que só pode ser feito uma vez por turno. E cada um deles, além desse efeito se tributar, entrar no espelho e trazer a contraparte, também possui um efeito de quando entra no campo, né? No caso, a Ikelos de luz aqui, se ela entra no campo de educação especial pelo efeito de um monstro Espelho Onírico, você pode adicionar um card Espelho Onírico do seu deck à sua mão. Já a sua contraparte de trevas aqui, ela precisa que tenha o Espelho Onírico da Alegria pra ela se tributar e trazer a versão de luz do deck. Porém, se ela é invocada pelo efeito especial de um monstro Espelho Onírico, você pode invocar pra Cação Especial um monstro da sua mão. Deixa eu te apresentar os espelhos. Nós temos o Espelho Onírico do Terror aqui, que é a mágica de campo, que é assim como o Espelho da Alegria, no final do turno ele pode se banir pra ativar diretamente da mão ou do deck a contraparte dele. Porém, ele possui o seguinte efeito aqui se ele estiver no seu lado do campo. Sempre que seu planeta invocar um ou mais monstro do Cação Especial, você causa 150 de burn. E esse efeito só se aplica se você controlar um monstro Espelho Onírico de trevas, né? Já o Espelho de Luz aqui, ele também se banha no final do turno pra ativar a contraparte do Terror, né? Os monstros Espelho Onírico que você controla não podem ser alvo de cartas do seu oponente ou de ataques dele, exceto o de nível mais alto. Porém, pra você ter esse efeito sem controlar um monstro Espelho Onírico de luz. Essa armadilha aqui é uma armadilha extremamente curiosa, porque quando você ativa ela, você pega os dois espelhos da sua mão ou do deck e coloca um de cada lado no campo. Eu aconselho você a colocar o de trevas no campo do oponente e o de luz do seu lado. Pelo menos eu achei isso um pouco melhor, tá? E é isso. Essa armadilha faz isso. Ela ativa os dois espelhos, um no campo do oponente e um no seu campo. E com isso, você consegue ficar dando o efeito dos monstros aqui de maneira livre, né? Sem precisar esperar o final do turno e os espelhos trocar. E isso já melhora o deck um pouquinho. A outra carta nova que veio também na deck Buildbox é o Fantasmas do Espelho Onírico, que é a mágica contínua. E quando ela é ativada, ela adiciona um monstro Espelho Onírico do seu deck a sua mão. Seria maravilhoso se ela adicionasse um card Espelho Onírico, tá? E depois ela tem um efeito aqui contínuo aqui, dependendo de qual espelho tiver no campo. E se tiver os dois, ela vai aplicar os dois, tá? Se tiver o Espelho da Alegria, que é o do bem, os seus monstros ganham 500 de ataque e de defesa. E se você tiver o Espelho do Terror, os monstros do oponente perdem 500 de ataque e de defesa. E o que é legal é que você pode ativar duas delas e esses monstros se acumulam e é bem interessante, né? Além da Ikelos aqui, nós temos outros dois monstros que a gente utiliza nesse deck aqui. Nós temos o Fantazo, que é esse cachorro aqui, tá? Que se ele é invocado pelo efeito de um monstro Espelho Onírico, ele pode ressuscitar um monstro Espelho Onírico em modo de defesa do seu cemitério. O seu campo isso é bem legal, né? Ele ressuscita, além do efeito também de se tributar e trazer pro campo aqui a versão Trevas dele, né? Que tem um efeito bem fraquinho, tá? Se ele é invocado pelo efeito de um monstro Espelho Onírico, ele pode atacar diretamente. Tem o mesmo efeito também de se tributar pra trazer a contraparte do bem. Já os Cavaleiros aqui, que é o Morfeu, o de Trevas é bem útil. Ele, inclusive, é a jogadinha que você quer fazer no turno do oponente, né? De invocar ela pra ela puxar esse cara aqui da mão, né? Tendo buscado ele pela Ikelos do bem aqui. O Morfeu das Trevas, ele se é invocado pelo efeito de um monstro Espelho Onírico, tá? Você pode escolher uma carta no campo e destruir. É isso. Essa é a jogada máxima do deck. Invocar ele e destruir uma carta do oponente. E ele pode se tributar, né? Caso tenha o Espelho do bem, pra trazer a sua contraparte do bem aqui, que é o Cavaleiro Branco, né? Que se for invocado pelo efeito de um monstro Espelho Onírico, ele não pode subir em batalha ou por efeito de card nesse turno. É uma forma de você dar uma segurada no duelo ali, tá? Além também de ter o efeito de se tributar, trazer esse cara aqui do deck, né? E aqui, pra tentar fazer alguma coisa, eu coloquei Ciclone Cósmico, pra gente poder pagar a vida e tirar a carta do oponente e conseguir usar a velha da surpresa aqui do Bande de Kif. Pode ser útil em alguns momentos de você devolver um Espelho, devolver algum monstro que você quer pegar do deck e tentar a sorte com alguma coisa. E eu coloquei o Lustro Negro aqui, a versão dele de monstro, que entra banindo um monstro de luz e trevas, porque os bichos aqui são equilibrados em luz e trevas. Então você vai sempre conseguir invocar o Lustro Negro. O Leviano é um pouco pesado, porque ele bane mais um bicho. E eu confesso que eu gosto aqui da dualidade Lustro Negro, né? Já que ele pode bater uma vez e bater de novo, ou ele pode pegar e banir uma carta do campo. E o Extra Deck, a gente tem alguns recursos aqui, né? Acho que as cartas mais legais aqui é o Ginguirso, já que a gente tem alguns bichos de nível 8 aqui pra poder invocar legal. O Rebelião tá aqui, a Aranha tá aqui, o Unicórnio tá aqui, isso aqui é só arte alternativa. Link, o Nibble pode ser interessante em algum momento também, fiz ele algumas vezes. Esse cara aqui eu coloquei mais no finalzinho dos testes, é um link interessante pra esse deck também, tá? Fênix é padrão. E eu coloquei o Dragão de Segurança aqui pra combar com o Link, o Nibble ou qualquer outro bicho, o cara bote uma seta apontada pra gente. No geral, galera, esse de fato é um deck horroroso, tá? Isso aqui é só... Como é que eu posso falar? É só pra mostrar pra vocês as cartas em ação e as poucas jogadas que o deck fez. Inclusive, os 4 replays que vocês vão ver a seguir foram os únicos duelos que eu venci numa live de 3 horas, 4 horas. Teve um duelo ou dois que eu perdi por misplay, mas mesmo assim é bem bizarro. Bem bizarro o quanto esse deck é fraco perante qualquer deck do jogo. Enfim, chega de falar mal do deck, vamos mostrar ele em ação agora. Pra mostrar que de vez em quando ele faz uma jogada bonita. Bora. Bora, o primeiro replay aqui contra um deck de olhos azuis e esse é o turno 1 do deck. Cara, eu tô com esse vídeo de crônica de batalha, a gente veio com a trap, o que é bem legal, mas a gente começa a ativar na carta nova, que é os fantasmas, que pega a Ikelos de Trevas. Invoca ela, baixa a trap e um ciclone cósmico. No começo do turno dele eu já ativo a trap e vou botar um campo aqui e um campo lá no oponente, né? Que é bem legal. Aqui no caso eu fiz o contrário do que eu falei, botei o de Luz pra mim e o de Trevas lá. Na verdade eu falei que fiz o certo, fiz o certo. Ele deu o livro da lua na Ikelos, sem problema, tributei ela e trouxe a de Luz. A de Luz quando entra me dá uma carta, eu peguei o Morfeu, né? O de Trevas que entra pipocando carta. Ele deu a skill, começou a fazer os negócios ali, eu falei que fiz o campo errado, mas eu fiz certo. É confusão, cara. Ele fez aqui o Induck, né? Baixou um monte de carta ali e quando entrou na fase de batalha eu decidi trocar. Eu trouxe aqui a Ikelos de Trevas, né? E ela vai invocar a aplicação especial com o monstro da minha mão, que vai ser o Morfeu de Trevas. O Morfeu de Trevas vai entrar e eu destruí uma carta dele, desse clone cósmico, banho outra. Campo limpo, era só virar e atacar com todo mundo e ele decidiu quitar a duela. Bora, temos replicas contra a Melodiosa. Tá, e você vai ver aqui os links salvando o deck em algum momento. O deck não consegue jogar alguns bichos no campo, né? E é melhor fazer às vezes uns links genéricos. A gente veio com a Trap e com o, como é o nome dele, o Fantoso, o Fantaso, né? De Trevas aqui. O cara começa a jogar, eu já botei os campos em campo, né? Ele começa a fazer a esfriada dele ali, com um monte de bicho ali. Tributou ali, deu o skill ali. Ó, tem um Melodioso, há quanto tempo a gente não vê, né? Fez a fusão. A diva ali. Envocou mais um bicho, entrou na fase de batalha. Eu usei esse cara aqui, ele ressuscita outro. Ele vai destruindo, causa burn. Eu flutuo com esse cara aqui, trago esse aqui também. Fiz tudo isso pra ter umas paredes ali, ter alguns recursos no campo, né? Aí a gente ativa os Fantasmas aqui, traz aqui a Ikelos. Ikelos entra, se tributa, traz a de Luz. A de Luz pega alguém, que é o Morfeu. Vai se tributar e vai trazer a de Trevas. A de Trevas vai descer o Morfeu. O Morfeu vai entrar e vai pipocar a carta. Ele vai tomar um buraco, a armadilha sem fundo. Vou tributar ele pra trazer a versão de Luz dele, né? A versão de Luz dele não morre, a gente invoca o Lustro Negro e toma outro buraco, o Lustro Negro. Uma pena, né? Então ele volta a jogar aqui, a gente volta a fazer plays aqui. Faz a Ikelos, pega esse cara aí. Ele tenta destruir, não consegue. Porque ele não consegue o efeito do campo aqui, segurando um pouco o jogo aqui, né? Então a gente invoca esse cara aqui agora, transforma o Link por Ebon. Uns outros dois ali a gente faz ali o Dragão de Segurança. A gente tira um bicho dele. Com esses dois Links agora a gente faz agora o Unicórnio. Descarta uma carta, devolve, tira uma carta do campo dele e finalmente finaliza. Então a gente precisou aqui dos Links pra reverter aquele cenário ali que tava travado. Contornando aqui contra a Sabre Elemento. Acho que só assim pra esse deck vencer, pegar uns negócios antigões. E é contra o Quimero. O Quimero a gente sempre enfrenta ali na live. Acho que quando a gente abre o live, fica procurando a gente na ranqueada pra enfrentar. Mas tudo bem. A gente começou aqui com a playzinha. Não veio um campo nenhum. Então isso é muito triste. Porque a gente não coube, ó. Então botei o bicho com maior defesa e tentei segurar. E funcionou de certa forma. Ativei o Espírito de Trevas. Agora a gente começa a brincar um pouco mais. Peguei aqui o outro aqui. Tributei ela pra trazer a de Trevas e trazer o Morfeu. E o Morfeu pipoca a carta dele. Tentei pipocar o molejo. Ele baixou o nosso Morfeu sem problema. O outro ali ainda se tributou pra virar o cachorrão ali no mal. Campo Livre. Ataquei errado. Era pra ter batido com 1 de 1900 pra poder conseguir. Tá com sua cara de estilo. Só de qualquer forma ele tava com uma fusão reversa. Uma carta bem complicada. Troquei o espelho aqui no final do turno. Botamos o de luz em campo. Ele dá a Leicester. E rapaz, a Leicester é algo cruel. A Leicester é bem cruel. Ele dá ali a Invocation. Faz o Purgatria. Eu falei, nossa, será que meus 4 mil de vidas vão segurar isso tudo? Ele pegou a Leicester de volta pra mão dele. E ele atacou. Eu dei a Inquielus. Trouxe o de luz aqui, né? Aí ele foi obrigado a mudar o alvo do ataque pro outro bicho ali, né? Por causa do efeito da de luz. A gente trouxe esse cara ali. E invocou. E vai por pouca carta dele. Invocou o Aleicester mais uma vez. Então o efeito do campo de luz ali a gente usou agora. Dei o efeito. A gente veio a terceira fantasma. Que agora vai dar muito bônus. E decidi aqui partir pro abraço, né? Invoquei o Lúcio Negro ainda. Fiz o de Inquielus pra poder forçar a carta dele baixada ali, né? Era uma Lactopurga, sem problema. Tiramos ali. Tirei o campo dele. Invoquei mais um bicho. Só que ele tinha um Kichiroid na mão. Esse Kichiroid ferrou tudo aqui porque... Enfim, a gente acabou prolongando o duelo demais. Trouxe o Espírito de Trevas aqui agora, né? Ele dá o sacado de destino. Invoca mais um Aleic. Só que por sorte, com os três campos aqui, a gente tá fraquejando demais o nosso deles, né? A gente pude Trevas e fraqueja ele. E o de Luz aumenta o nosso valor de ataque. Então ele fez o Kaliga, que foi dar uma segurada. Com um bolemezinho ainda. A gente trocou o Espírito de Luz novamente. E falei, cara, vamos jogar. Meu Ciclone aqui boboleando porque o campo tá cheio, né? Ele deu aqui o prisão, me ferrou. A invocação recuperou o Aleister pra mão dele ali. Eu falei, cara, que esse cara vai fazer mais um Purgatrio. Por sorte, eu tenho o Link Kuribu pra dar uma seguradinha. Eu preciso comprar mais um Luzio Negro pra poder... Conseguiu jogar direito aqui. Ele fez aqui o Purgatrio, né? Atacou e o Link Kuribu zerou ali. Foi o suficiente. Vamos lá. Mais um Luzio Negro veio certeiro e tomou o Livro da Lua. Aqui eu fiquei tristão. Falei, caraca, que eu vou perder esse melo. Vou perder. Aí deu a invocação, embaralhou, recuperou de novo ali o Aleister. Falei, caraca, aqui tá sinistro. Aleister de novo, buscou a invocação mais uma vez. Vai fazer a fusão mais uma vez. Fez outro Kalliga. Então ele não tem o terceiro Purgatrio. Atacou, só que o nosso bônus de ataque aqui atrasou o lado dele. E se não me engano, como a gente tinha recuperado o Aleister já, ele não conseguiu fazer de novo, né? Destruiu o nosso monstro. Aí eu fui, bani o bicho dele. Botei em ataque. Deixa eu saber que ele não vai ter outro Purgatrio, né? Aí volta a combar aqui. Sabre Elemento mudou o atributo pra terra. Só que acho que ele não devia ter o bicho de terra na estratégia. Não sei o que ele tentou fazer. Eu só aproveitei pra poder finalmente finalizar e garantir a vitória. Esse aqui suou, hein? Duelo aqui contra outro brasileiro, tá? O seu Zé. Não conheço ele, mas fica um salve pra ele ali no vídeo. E foi um duelo sofrido. Nossa, o quão sofrido foi esse duelo aqui, cara. Vamos lá. O cara tá de luminoso ali, né? Pegou o Raiden. O Block Dragon daqui, quando encaixa, é nojento. Ele tá fazendo uns combos ali. Veio com duas investidas na mão. Veio com o vendedor de brinquedo ainda. O cara meio nervoso aqui. Pegou o Gigante Rex. Jogou fora. Já trouxe pro campo o Block Dragon. O Gigante Rex já voltou. Fez aqui o Mises pra poder bombar os bichos de terra. E eu, caraca, já tô aqui. Já, tipo, caraca, o cara tá nervoso, tá nervoso. Invocou aqui o Amano. E deu a esquiva pra poder travar o Amano no campo. Então aqui agora a gente tá ferrado que a gente não vai conseguir tributar os nossos bichos, né? Então a gente baixou uma carta ali que é a trap. Ele deu o vendedor de brinquedos. A gente cartou uma carta, pegou o Gigante Rex ali agora. Vai dar efeito. Trouxe e eu dei o espelho. O espelho me salvou aqui porque eu consigo segurar um pouco. Mas aí eu tomei dano aqui e fiquei por um triz. Por um triz. Mas eu me livrei do Amano que travava o campo. Agora a gente consegue dar a jogada. Então a gente faz a Echelos. Traz a outra Echelos de Trevas. E invoca o Morfeu. Só que lembrando, o Block Dragon unia a destruição, né? Então aqui a gente tá numa situação mais complicadinha, né? A Echelos se tributa de novo. Traz a Diluz. A Diluz busca outra carta ali que é o Fantasmas. Eu ativo o Fantasmas pra poder turbinar aqui os valores de ataque mais uma vez. Dois que eu devolvo ali. Aí eu devolvi daquele Morfeu ali na verdade, se não me engano. E decidi bater. Ele recuperou um bicho pra mão ali. Com coisa. Mas eu sabia que se eu batesse no Block Dragon, ele ia pegar muita carta do deck, né? Então eu falei, vou esperar mais um pouquinho. Aqui eu fiquei preocupado com ele fazendo o Black Rose. Eu achei, cara, esse cara vai dar Black Rose. Mas não. Ele fez aqui o Zeta. Tá bom. Blue brilhante. O Gigante invocou. Fez um 5,9 giga, o que é a Fênix. Vai descartar. Destruir ali a mágica ali, né? Então ele vai recuperando os valores de ataque dos monstros dele, né? Mais um Block Dragon em ação. O Gigante ativa. Fez aqui o Unicórnio. Deu mole ele que ele banheu aqui o Dot Escape de graça. Tirou mais uma carta minha. Invocou o Block Dragon de novo e passou. Acho que tava acabando o tempo dele ali. Ataquei ele e deu o Zeta. Sem problema. Vamos continuar agora nessa palhaçada do Zeta aí, né? Só que ele não consegue atacar o gicho mais fraco. Porque o Campo de Luz puxa os ataques pra esse cara aqui. Pegamos outra carta dessa. Pra dar aquele miguia nos ataques. A gente conseguiu recuperar aqui. Linkuribu. E patim finalizei. Tirei aqueles 600 que estavam faltando. Aí eu fiquei... Tranquei, tranquei. Verdade, tem um leão que bate direto também. Eu até esqueci desse efeito. Tu fica tão pressionado que você não consegue lembrar todos os detalhes. É um foda isso. Bora, pegamos um japonês. Rio Castle. Será que é Shiranui? Deve ser algum personagem com isso. É esse com o genérico. Ela tá um triângulo. Tá, a gente começa jogando. Vamos ver se a mão vem boa aqui pra gente conseguir brincar, né? Ó a Shiranui mesmo. Ah, a mão veio... Nice. Espelho. Trevas. Invoca ela. O que dia eu vou baixar a trepe? É isso. Vou esperar ele dar uma invocação. Sei lá. Quero só ver. Só ver. Espero ele dar uma invocação. É, não me... Ah, não! 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 Não, não, não! Assim, de graça, foi cruel! Porra, mané! Corre! Eu não consegui... Porra! Aí... Puta... Nossa! Puta que pariu! Porra! Aí me fudeu! Caralho! O deck G é ruim! Aí tu me pega de calça riada, mané! Caralho! Porra, eu fiquei todo feliz que eu podia fazer a play aqui de destruir uma carta sua! É a minha poderosa play, hein! Que custa o deck quase inteiro! Filho da puta! Caralho, eu metei uma fênix ainda arrombada! Que isso, cara? Porra, pra que tá destruindo meu campo, cara? Tá com medo do meu campo? Caralho! Cadê a banda lista de emergência do Shiranui? Porra, eu tô... Pô, pior que se eu tivesse ativado a minha trap... Eu tive um momento ali que se eu tivesse ativado a minha trap... Tava bom! Mas é isso! Se o deck é ruim mesmo, eu vou ficar fazendo a tuela aqui não, que a gente vai perder muito! Bem, galera! Esse é o vídeo de hoje! Espero que você tenha gostado! Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, tá? São vídeos diários do universo de Yuviu e Yuviu sempre às 10 horas da manhã! E lá vai ser pra partir das 8 horas da noite lá naquele lugar que a gente não pode falar o nome! Mas deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, clica no sininho aí! Vídeo do dia 10 horas da manhã e lá vai ser a partir das 8 horas da noite! Tem outros dois vídeos do outro lado lá! E é isso! Meu nome, libera as fusões do espelho anírico, pelo amor de Deus! O deck tá horroroso! Não é nem deck, é uma panhada de cartas! Fui!